O homem foi surpreendido pelo segurança de um supermercado furtando uma garrafa de uísque no começo da tarde de hoje no centro de Arasatuba. Até aqui uma ocorrência comum, mas olha só o que aconteceu depois. O rapaz foi colocado dentro de uma sala para aguardar a chegada da polícia militar. Enquanto isso, ele subiu no forro do local e tentou fugir. Isso mesmo, a movimentação foi bastante grande na frente do supermercado. O rapaz deu um pouco de trabalho, mas foi preso sim e encaminhado para a cadeia de Penápolis.